Hello people! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Estamos no Natal, dezembro de 2019. E hoje, não mais ajudando o meu filho na casa dele. Se vocês não viram, vou deixar aqui o card em cima pra vocês assistirem o vídeo do ano passado a gente organizando, como é que foi, com a família. Esse ano estamos na Alemanha. Eu e o Caio vamos receber amigos aqui, brasileiros e também pessoas estrangeiras que a gente tem da Alemanha, tem nosso amigo... Tem alemão, tem chinês, tem húngaro, tem outras pessoas que estão vindo pra cá. Vários amigos que estão chegando. E aí a gente preparou a casa pra receber. A gente preparamos um peru. Isso! E a gente vai estar mostrando um pouquinho pra vocês. Então vai ser um vídeo breve só pra compartilhar com vocês o que a gente teve da cena de Natal. E um pouquinho como foi esse Natal longe da família. Pra quem é imigrante, pra quem mora em outro país. sabe que às vezes fica muito difícil nessa época de Natal ficar longe da família. A gente tem saudade. Todo mundo fica meio emotivo. Isso! Mas com Jesus no coração a gente consegue superar as dificuldades. e ele coloca pessoas amensuais na nossa vida. Como colocou na nossa. Amens preciosos. Amens chegados. Tão chegados quanto irmãos. E é isso. Vamos mostrar pra vocês agora as nossas comidinhas. A mesa a gente colocou dessa forma. Tem umas velas. Aqui vai ficar o arroz. Nessa outra panela vai ficar os trogonautos que minha amiga vai trazer. E no meio ali onde está aquela plantinha a gente vai colocar o peru. A gente organizou bem simples. Não tinha trabalhar suficiente. Mas a gente organizou aqui com plástico. Tudo bem. Tudo em casa. Tudo certo. Família. Aqui a gente colocou os guardanapos. Ainda vamos acender essas velinhas. E todos os utensílios que a gente vai precisar na mesa. A gente colocou aqui para servir de suporte. Aqui nós temos o nosso peru. Ah! Fica delicioso. Eu espero. A minha oração. Hoje quase quatro horas cozinhando. E nessa ilha aqui gente. A gente vai deixar uns copos. Já tem água. Suco. Refri. E tem esse vinho que nosso amigo querido trouxe e deu. Que vai compartilhar aqui essa noite. E eu vou tentar organizar o peru aqui. Então o pessoal ainda vai chegar. Ainda estamos nas preparativas. E muito feliz. Com grande expectativa. Que vai ser uma noite maravilhosa. E realmente foi uma noite muito legal. Muito divertida. Vocês viram aí o peru. Foi sucesso. No final só sobrou os ossinhos mesmo. Juntam aí nossos amigos lindos. Caio dando chau aí para o pessoal. Pareci também. A gente compartilhando comida, bebida. Compartilhando amor. Amos juntos. E a gente agradeceu realmente a Deus pela oportunidade de termos uns aos outros. E pelo feriado. Por Jesus ser o motivo dessa estação. E aí foi tão divertido que a gente cantou, dançou. E a gente espera que seu Natal também tenha sido muito legal. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Deixa também o seu comentário. Foi tanta correria no dia do Natal que não deu para mostrar antes. Mas vou mostrar agora o cardápio. E esperamos te ver no Natal 2020. Tchau. Tchau. Tchau.